O negócio histórico, Zumbi, fundou o quilombo para o negócio de negros fugir da escravidão. O quilombo de palmares, né? Isso. Eu entendo também que o quilombo, para mim, também significa que seja uma mistura, uma tradição. Um pouco do índio, o negro, né? Que é onde é dividido cada mistura, né? Se torna um pouco. Tem porco, galinha, essas criações, tudo passado, né? Então, para mim, se chama isso, é uma mistura de cada coisa. A gente tem uma ideia muito distante do que é quilombo. A gente, inclusive, acha que os quilombos estão só localizados na zona rural e que são pessoas que estão ali todas marcadas, né? Ou pronticotadas pela violência. E claro que estão. Os negros, em especial, no Brasil, são pessoas marginalizadas, né? E nisso, entendendo os pretos e os páridos. Então, bom, o que acontece com essa discussão? Vocês falaram corretamente, assim, é isso mesmo que a gente tem a dimensão do que é um quilombo. O que a gente tem que entender é que, primeiro, os quilombos, eles aconteceram no país, né? E aí, muito bem lembrado, por quem? Como que ela chama, Adriana? Camila. Camila. Pelo Palmares, né? O quilombo de Palmares, que é o mais reconhecido no Brasil inteiro. Tem uma trajetória aí que a gente tem que entender, que é o seguinte. As pessoas vieram para o Brasil forçadamente para que fossem escravizadas. Então, essa forma de como os negros vieram para o Brasil é o que a gente chama de trabalho escravo. Um quilombo, geralmente, eles se organizavam da seguinte forma. As pessoas, muitas delas não queriam se sujeitar àquele trabalho, aliás, todas, ninguém queria se sujeitar, obviamente. Porque quem queria trabalho escravo? Ninguém. Então, os grupos se organizavam e tinha negociações, e principalmente das mulheres, né? Quando a gente vê nas histórias, aquelas baianas carregando os doces, né? A cocada, e muito relacionada à cozinha, aos modos culturais, dos axés, né? Dos santos. Então, vem com toda essa história, essa história ancestral que é trazida de lá da África. E quando a gente fala em África, a gente está falando de um continente, né? Então, por exemplo, a gente tem que começar a falar que África é essa, é Angola, é Moçambique. Em Minas Gerais, especialmente, a gente teve muita presença moçambicana, né? Do povo de Moçambique. Então, com isso, o que acontecia historicamente ali nos territórios? As pessoas se organizavam, formavam uma comunidade, e aí recebiam dentro dessa comunidade pessoas que não se sujeitavam à escravização. E aí você falou muito bem, os povos indígenas também não aceitavam isso. A Lenice, que é da arqueologia e sabe muito bem dessa discussão dos povos originários, depois ela pode até falar um pouco disso. Quando a gente fala de quilombo, a gente tem que pensar um quilombo que ele não é só esse quilombo urbano, ele não é só esse quilombo da roça. Ele é também, por estratégia de sobrevivência dos povos, uma organização urbana, que é o caso da família Araújo. que se a gente for pegar, historicamente, de onde que Dona Azumira veio, Souza e Preto vieram, de onde eles vieram, quais são os lugares que eles vieram, isso é muito marcante. Eles vieram, possivelmente, de uma trajetória aí de escravização. Não propriamente deles, mas dos seus ancestrais. A mãe da minha mãe, ela tinha sonho indígena. Sim, é muito comum isso. E a mãe do pai também, minha avó que eu não conhecia, era búlgara. A minha mãe conta pra nós que ela era búlgara, a mãe do meu pai. E depois, a professora Lenice vai na história, que ela vai nos lembrar também, que os indígenas também foram escravizados. Então, indígenas e negros, mameluco, pardo, essa mistura aí, são os povos que foram escravizados pelos brancos europeus. Exatamente. Até cortando seu assunto. Não, pode cortar, que é isso que eu sou muito feliz. Eu tô até assistindo, eu cito aquela novela da escrava branca, então eu cito muito, eu vejo alguns negros como se fosse um carimbado, a forma dos quilômetros, que é usado como isso, a venda dos negros, que é muito judiada no momento deles. A nossa cidade digna, ela também se torna aqui no mundo? Ela também se organiza junto com os negros, né? E aí forma esse território que a gente chama de quilombo. É o povo indígena. É o povo indígena. Eu vou mostrar que assim como os quilombolas têm direitos já conquistados, mas escrevendo na Constituição Brasileira, os povos indígenas também têm direito ao reconhecimento dos seus territórios. Não eram só as pessoas negras que não queriam fazer, se submeter àquele tipo de trabalho, mas também os povos originários, os povos indígenas e muitas de outras pessoas que iam se misturando ali e se organizavam os quilombos. O quilombo de Palmares é bem isso também, né? Quando a gente pensa sobre essa perspectiva do quilombo de Palmares, era um lugar que era agregador também. Então, é só para a gente entender que tem uma outra perspectiva também histórica aí dos quilombos, que é a forma de como eles migram de cidade para cidade, né? Por exemplo, o governador Valadares não está dando condições para o povo preto trabalhar. Para onde então que eu vou migrar? Para Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro, você nasceu em Conceição do Mato Dentro. Estou bom em Pateadinha para nascer. Para dar poucos. É, né? Foi só de Amém. Conhece Pateadinha? Sim. Então, aí o que que acontece? Migra, a gente está mudando a procura de melhores condições de vida. Isso está relacionado com uma trajetória histórica nossa da busca por sobrevivência, né? Que aí, logo no início dos anos de 1900 e pouco, aí vai se constituindo outras formas de trabalho, né? Além dos trabalhos artesanais, aí já vai começar nos anos 50, por aí. Outra perspectiva que é o trabalho com a metalurgia nos anos 70. Então, se justifica o quilombo, ele está acompanhando essa questão histórica também. Por isso que a gente não pode pensar que um quilombo, ele está só enraizado ali na sua terra, na roça. Ele também tem as suas andanças. Vamos pegar aqui o quilombo que eu estou terminando o estudo dele, que é o quilombo do Matias, que é em Santa Tereza. Belo Horizonte. Belo Horizonte. O que está acontecendo? Eles saíram da fazenda de Macaúbas, eles eram escravizados na fazenda de Macaúbas, na igreja de Macaúbas. Vai, sai de lá. Para lá de Santa Luzia. Santa Luzia. É Santa Luzia, porque antes Belo Horizonte pertencia a Santa Luzia. Assim como Betim pertencia a Esmeraldas. Então, a gente tem que fazer essa leitura histórica do que é o nosso país, do que é a Minas Gerais, do que é o nosso território. Então, o que acontece? O quilombo Matias, que é esse lá de Santa Tereza, Belo Horizonte, ele sai de Santa Luzia, Pinhões, fazenda Macaúbas, e eles mandaram para a General Carneiro, à procura de melhores condições na agricultura, no outro tipo de trabalho. E depois eles chegam em Santa Tereza. Se você for analisar, é o mesmo perfil de quilombo. Só que eles também não sabiam que eles eram quilombos. Eles não sabiam que eles eram quilombolas. Eles conseguiram entender que eles eram quilombolas a partir de uma provocação que a Glaucia, que é do quilombo Souza, junto com a Nakota, que é do quilombo Manso, fizeram para a liderança do quilombo. Falaram, olha, estou achando que vocês são quilombos. Quilombo Souza é a Glaucia, que estava participando. É lá no Baixo Santa Tereza. Baixo Santa Tereza. Quilombo Manso, em Belo Horizonte, Baixo Santa Efigênia, Paraíso. Então, olha só, é um quilombo identificando outro quilombo. E quando a Glaucia vira na reunião lá com vocês e fala assim, olha, a gente passou pelo mesmo processo. Que processo é esse que ela está falando? É um processo de racismo de querer tirar a família daquele lugar. É o mesmo caso de vocês. É um tipo de escravidão. É um tipo que é reflexo dessa escravidão que já vem acontecendo desde o antepassado. E que se a gente for cavucar lá, quem que é a família do Souza Zé Preto, quem que é a família da dona Zumira, que é indígena, mas também que é negra. Onde que se localiza isso? A gente está falando de grandes territórios de resistência. De resistência por outro motivo. Só para a gente pensar mais ainda, para colocar mais. Vocês foram para um bairro que é o bairro mais tradicional de Betim. A primeira estadia de vocês, que é o bairro Angola. O bairro Angola, aqui em Betim, é o bairro dos pretos. Estudaram lá na Angola. Estudaram lá na Angola, né? Então, moraram ali perto do Seabe, não é isso? Então, aquela região toda era uma região, era um bairro pertencente aos pretos de Betim. Era dividido, né, Javis? Era dividido. O lado dos brancos e o lado dos pretos. Então, estrategicamente, é isso. As pessoas, elas vão se organizando nesse contexto de quilombo, que a gente chama quilombo de contexto urbano, que é o caso de vocês, que tem todas as características de um povo que resguarda a sua cultura. que alguém vai perceber lá, né, quando vocês falam assim, a família. Ah, eu pensei que quilombo era mexer com porco, com galinha, até horta. Eu pergunto pra vocês, o que é o território de vocês? Vocês têm isso? A gente, o território da gente é onde a gente mora. É? É muito lugar que a gente mora. Então, como que é essa relação que vocês têm com as plantas, com a profissão? Olha, eu gosto de plantar. Gosta de plantar. É, eu gosto de plantar. E a profissão da gente, na verdade, sempre foi um serviço pesado, né? Desde pequeno, meu pai mexia. É trabalho manual, né? É, meu pai mexia, já saía. Mesmo ele trabalhando fechado, às vezes, ele pegava uma capina pra fazer, um lote pra roçar. Levava a gente junto. Plantava feijão e a gente ia acompanhando, né? Plantava feijão, plantava, 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 ajudava no pai. E por aí, plantação de banana, manga, mamão, feijão, milho. Aposto que se tivesse um, se vocês tivessem aqui uma área muito maior, vocês estariam fazendo hortaliças aí? Sim, sim. Na verdade, eles pegavam fogo da prefeitura, que era a profissão da PUC, quatro horas da manhã nós já tínhamos que estar plantando feijão, arroz. Na verdade, quando a gente até colocou aquela terra ali, a nossa intenção era usar a metade da área pra plantar hortaliças, igual ovo, alface, verdura, essas coisas, pra gente mesmo, entre a gente mesmo, né? Pra gente poder comer e tudo. Mas aí vem esse negócio de feitura, barra, que a gente tinha os planos da gente, né? Gente, ó, normalmente fala assim, pensa que escravo era só antes de 13 de maio de 1888. Tem gente que acha que com a lei áurea acabou a escravidão. Mentira! A escravidão está viva. Está acontecendo hoje. Por exemplo, nós da Comissão Pastoral da Terra fazemos há mais de 30 anos uma campanha permanente contra o trabalho escravo. Todo ano, vocês viram aí agora, 15 dias atrás, passou, ó, eu fico arrepiado com isso. Passou no Fantástico. Nove minutos de reportagem. Quase 300 trabalhadores foram pegos escravizados aqui no Noroeste de Minas Gerais. O ano passado, 2021, o Estado de Minas Gerais foi responsável por 43% de situações de trabalho escravo no Brasil. E aí, essa retrospectiva que a Patrícia está nos fazendo aqui é muito importante, porque conforme o doutor Edson, o doutor Ailton está fazendo aqui, o que o prefeito de Betim está fazendo aqui com a comunidade Araújo é racismo puro. É escravidão moderna contemporânea. Por quê? Eu vim aí com a Patrícia, a Patrícia, a Patrícia morou aqui em Betina, eu vi, olha, atrás do hospital regional, região supervalorizada. É, totalmente. Então o que ele está querendo fazer aqui é um racismo contemporâneo. É um tal de higienização, o que é que ele quer? Ele quer roubar a terra de vocês, roubar as casas de vocês aqui, te abolir tudo, para entregar para grandes empresários. Quer dizer, que ele está tratando vocês como se vocês fossem baixar a cabeça e aceitar, voltar para a senzala. Então, se reconhecer como comunidade quilombola, não é só questão de ver assim, eu sou descendente daqueles que foram escravizados lá antes de 1888. Mas é também reconhecer que eu estou sendo violentado, estou sendo vítima. O chicote está em cima de nós hoje. Como meter o chicote nos nossos ancestrais?